Fala pessoal, aqui quem fala é o Wendel Costa do canal Remote Automotive e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês da análise visual das válvulas termostáticas da marca MTE Thomson para quem já conhece essa marca, ela está aqui, olha é esse carinha aqui onde eu vou mostrar para vocês a análise dela bem detalhada vou responder algumas questões também sobre essa válvula termostática ela é um produto muito bom que está no mercado já faz muito tempo porém também já é um produto bem criticado também por algumas pessoas e hoje eu vou mostrar aqui para vocês, sem enrolação eu vou começar o vídeo aqui está a válvula termostática como vocês podem ver, essa válvula termostática ela é linha GM aqui ó, como vocês estão vendo ela, ela se aplica no Celta, no Corsa, no Vectra, na Meriva, na Zafira, no Astra está aqui, uma peça muito bem construída aqui vem ser o anel de vedação e o mais importante dessa peça aqui que eu tenho que mostrar para vocês antes de eu analisar ela é o seguinte aqui temos a caixa dela já na parte de dentro temos o certificado de garantia aí ó, como vocês podem ver, caixa já aberta aqui nós temos o seu contato fale com a MTE tem aqui o WhatsApp tem o chat no 0800 e tem o e-mail legal canal no YouTube tem aqui o site então pessoal essa válvula aqui eu vou até ler aqui para vocês os produtos MTE Tonsa possuem garantia de um ano já incluso os 90 dias previstos pela lei 8078 de 11 de nove de 1990 a partir de a partir da data de compra o mais importante na válvula termostática é ela ter um ano de garantia só que tem uma coisa também ela impõe umas regras também que vocês também precisam ficar ciente disso daqui ó, vamos lá nunca utilize água de torneira no sistema de arrefecimento e sim água desmineralizada e aditivo conforme a especificação do motor eu já vou explicar isso aqui para vocês cuidado na hora de trocar uma sonda lambda sempre verifique o tipo utilizado para aplicação esse termo de garantia também serve para as peças que tem sonda que é vendida com sonda lambda após reparo do sistema de arrefecimento faça corretamente a sangria tirando o ar existente eu já vou explicar isso aqui para vocês também vamos lá pessoal por que a garantia da MTE Tonson ela não vale para alguns casos porque como vocês estão vendo aqui aqui nós temos uma mola e ela abre conforme a água vai esquentando ela passa a liberação da água do bloco para o motor vai circular entre radiador e bloco porém se você usa água de torneira nesse carinha aqui sempre essa parte aqui vai enferrujar e quando vai enferrujar corre o risco de isso aqui travar ou aberto ou travar fechado é isso que pega para quem usa água de torneira você tem que usar aditivo nesse carinha aqui agora vamos para outra questão aqui que eu li para vocês após o reparo do sistema faça corretamente a sangria tirando todo o ar existente então quando você trocar isso daqui você vai ter que arrancar o líquido vai sair tudo ao você tirar essa peça aqui você vai ter que encaixar novamente essa peça aqui todas as mangueiras tudo colocar novamente o aditivo e você precisa fazer a sangria se você não fazer a sangria e deixar no sistema pode ser que ela não reconheça sua temperatura correta e ela acaba e ela acabe não abrindo e o que vai acontecer o seu carro vai dar super aquecimento por causa de ar no sistema ela está aqui nesse caso também a garantia dela vai ser anulada se você não fazer a sangria do seu sistema infelizmente se você não saber lidar com isso daqui se não for um profissional para poder instalar isso aqui e fazer a correta sangria do sistema e você usar aditivo de qualidade também isso daqui vai travar e tem muita gente falando que não gosta de MTE porque MTE é trava uma válvula termostática que trava muito é uma marca de válvula termostática só que a maioria que fala isso está usando água de torneira no sistema isso daqui é muito importante vocês usar as válvulas termostáticas ela tem a função de manter a temperatura do motor sempre quente e na primeira partida do dia ela tem a função de aquecer o carro o mais rápido possível aquecendo ela afina o óleo afinando o óleo o óleo trabalha com uma melhor lubrificação do sistema a injeção trabalha na programação certa injeta o tanto correto de combustível para o funcionamento do motor já se você tirar esse carinha aqui deixar a água passar direto a hora que você pega uma rodovia a temperatura vai cair lá embaixo e a hora que a temperatura cair lá embaixo a injeção vai ter que injetar mais combustível para poder compensar a perda de temperatura você que tem carro sem válvula termostática pode até falar aqui no meu canal mas não interferiu em nada no consumo do meu carro é, não interferiu só que o seu óleo não está trabalhando na viscosidade correta conforme a temperatura que ele tinha que está ah, mas o meu motor já está 5 anos trabalhando sem válvula termostática e ele está bom eu sempre falo para as pessoas se está 5 anos sem válvula termostática pode ser que ele dure mais 5 tranquilamente aí porém o desgaste vai ser bem maior dentro do motor e se você tivesse com a válvula termostática em vez de ele durar 10 anos a sua mão ele ia durar 20 essa é a lógica porque muita gente não fica mais que 2, 5 anos com o carro e a bucha acaba estourando pelos próximos donos então por causa desse carinha aqui que por falta de temperatura do motor o óleo não faz uma correta lubrificação do sistema o óleo ele não faz uma correta lubrificação do sistema e acaba aí ferrando com tudo aí com o tempo o que acontece por não usar válvula termostática no motor se você tem um carro a álcool piorou ainda porque vai baixar toda a temperatura o carro não vai render além dele beber excessivamente ele vai perder potência na estrada se ele abaixar toda a temperatura e sem contar que você vai deixar a injeção de combustível aí bobinha 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 galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal dá um like eu agradeço muito aí vocês terem assistido meu vídeo qualquer coisa estamos aí pode publicar aí qualquer dúvida que eu respondo vocês Wendel Costa do canal Remodit Automotive e até mais